Música Olá meus amigos do Youtube, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática No vídeo de hoje vamos continuar a nossa série de moedas mais valiosas dentro do plano real No vídeo anterior falamos sobre as moedas mais valiosas de 1 real E no vídeo de hoje vamos falar sobre as moedas mais valiosas de 50 centavos Desde a primeira família do plano real, 94 e 95, incluindo as moedas de 50 centavos Muita gente perguntou porque eu não falei da primeira família nas moedas de 1 real Quando nós fizemos os vídeos das moedas mais valiosas de 1 real Eu não falei da moeda da primeira família de 1994 E eu não falei porque eu esqueci, literalmente eu esqueci Lembrando que essa moeda só vai ter valor significativo se for uma moeda flor de cunho Ou uma moeda reverso invertido e reverso horizontal Muito mais valiosas do que as moedas da segunda família Uma moeda reverso invertido dessa daqui da primeira família Gira em torno de 300 reais, tá? Até mais do que isso dependendo do estado de conservação Lembrando que a maioria dessas moedas com reverso invertido e reverso horizontal Da primeira família são moedas falsas, tá? Então tem que avaliar muito bem aí na hora de comprar, tá bom? Vamos aí para a moeda de 50 centavos Eu trouxe 3 moedas específicas inéditas aqui sobre valores, tá? Eu deixei separadas ali no acrílico para a gente conversar sobre elas E trouxe bastante moedas aí de 50 centavos Que tem valores bem significativos que vale a pena estar de olho no troco aí, beleza? Bom, vamos lá, começando pela primeira família A primeira família do plano real vai de 95 a 97 Mas no valor facial de 50 centavos temos apenas 94 e 95, tá bom? O primeiro erro que vocês precisam estar procurando são a rotação no reverso Temos a reverso invertido, o reverso horizontal para a esquerda E o reverso horizontal para a direita Lembrando que o reverso da moeda é o lado onde tem o valor facial, tá bom? Só que eu deixo o lado da efígie, o anverso da moeda Porque eu acho mais expressivo para mostrar esse defeito em questão, tá? Então quando você faz o giro pelo eixo horizontal Se um lado da moeda ficar de cabeça para baixo Em relação ao outro lado é uma moeda reverso invertido, tá? Lembrando mais uma vez que o reverso é o lado do valor facial Bom, temos aqui o reverso horizontal para a esquerda E temos o reverso horizontal para a direita, tá bom? As moedas da primeira família com esse defeito São muito mais valiosas do que as moedas da segunda família Principalmente as moedas de 1995 Atingindo aí 280 até 300 reais Dependendo do estado de conservação, beleza? Lembrando mais uma vez aí do nosso sorteio Galera, quem não está participando É, tá aí praticamente as últimas oportunidades Para você participar do sorteio de 70 mil inscritos aqui no canal, tá? A cada 5 mil inscritos nós temos um sorteio São mais de 5 mil reais em prêmios Dá uma olhadinha aí, primeiro link na descrição, tá bom? Bom, vamos lá, continuando aí para as moedas da segunda família Também teremos o reverso invertido O reverso horizontal para a esquerda E o reverso horizontal para a direita Essas daqui são muito mais baratas do que as moedas da primeira família, tá? Aqui nós teremos valores entre 50 a 70 reais Dependendo sempre do estado de conservação, tá? Esses são os valores praticados no mercado É claro que se essas moedas forem em datas com pouca unidade, né? Aí o valor fica um pouco maior Mas aí são casos específicos, tá bom? No geral, elas giram em torno de 50, 70, 75 reais Lembrando que as da primeira família são sempre muito mais valiosas Porque esses defeitos são mais difíceis de serem encontrados, tá bom? Vamos aqui para a moeda boné Essa daqui não tem como dizer um valor específico Porque o valor da moeda boné Ou seja, quando o cunho bate fora do centro Deixando parte da moeda sem ser cunhada, né? Dando esse efeito aqui de boné Esse defeito, o valor dela vai depender muito do tamanho do boné, certo? Quanto maior a descentralização, maior o valor Então vai girar aí, vai variar, né? De 30, 40, 80, até 100 reais, 150 reais Ou seja, quanto maior for a descentralização, maior o valor Então isso aí tem que se analisar do caso a caso, tá bom? Lembrando, sempre do estado de conservação Essas duas moedas aqui eu faço questão de trazer Porque são moedas muito específicas, tá? Todas as duas são de 1998 Porém, são defeitos diferentes Essa daqui tem o Brasil duplo, tá? 1998 Essa daqui também vai ter uma espécie de Brasil duplo Mas são moedas diferentes Essa moeda aqui, com o Brasil duplo, dependendo do estado de conservação Ela vai variar aí de 40 a 60 reais, tá? O reverso da moeda não tem duplicação nenhuma Ela tem apenas a palavra Brasil duplicada, beleza? A outra moeda do mesmo ano, ela é totalmente diferente Muita gente confunde, mas são defeitos diferentes Ela vai ter um Brasil duplo? Vai Mas ela também vai ter o reverso duplicado Olha só, temos aí as estrelas duplicadas A palavra centavo duplicada A data duplicada Parte do 5 e do 0 também duplicados Então aqui temos uma duplicação no anverso E no reverso da moeda Essa moeda é um pouco mais valiosa, por assim dizer Claro, sempre dependendo do estado de conservação O estado de conservação pode fazer que uma Tenha um valor maior do que a outra Porque conta muito Mas no geral, estando no mesmo estado de conservação Essa daqui é um pouco mais valiosa Atingindo aí 100, 120 reais, tá? Dependendo sempre do estado de conservação Não adianta querer vender moeda cara aí Moeda toda danificada e assim por diante, tá bom? Claro que todo mundo já viu a moedinha de 50 centavos sem o zero Não vou deixar ela para o final Porque todo mundo já espera ela Como a mais valiosa de todas Entre mil a mil e duzentos reais Até mil e quinhentos, tá? É a moeda de 50 centavos Onde o cunho, né? Batido no disco foi de 5 centavos do ano de 2012 A única moeda reconhecida como erro Pela casa, pelo Banco Central do Brasil, tá bom? É a moeda mais valiosa de 50 centavos Até então, né? Até então conhecida ela é a mais valiosa Outra moeda que vai depender muito o seu valor É o cunho quebrado, tá? Ou seja, quando o cunho quebra Parte do disco fica sem a cunhagem, tá? Muita gente chama isso aqui de sobra de metal Que na verdade não tem nada a ver, né? Uma parte do disco não foi cunhada Porque o cunho quebrou, certo? Então imagina aí um carimbo defeituoso Não carimbou, né? Não cunhou parte da moeda Essa moeda vai variar de 20, 30, 40, 100 reais Quanto maior for esse cunho quebrado Maior o valor da moeda Então tem que avaliar caso a caso Não tem como eu bater aí o valor único Porque não tem como dizer isso, tá? Vai depender do tamanho do cunho Quanto maior, mais valiosa Duas moedinhas que eu gostaria de trazer Não se enquadram entre as mais valiosas Pelo contrário, são moedas que eu nunca vi ninguém comprando Já são catalogadas É a moeda de cunho marcado Ou seja, a data do reverso Tá no anverso da moeda Ali em cima Essa moeda é catalogada Entre 20 reais, 15, 20 reais Mas poucas pessoas compram A não ser que seja um estado de flor de cunho Mas poucas pessoas compram Por quê? Porque são moedas relativamente fáceis De serem encontradas Uma outra moeda também que já foi muito cobiçada É a moeda com risco Ali sobre os 50, né? Pegando parte da estrela Mas também, depois do tempo Se verificou que são moedas fáceis E serem encontradas, tá? Em relação aos discos lisos Não são moedas Porque não chegaram a ser cunhadas Mas também tem o disco liso De 50 centavos Que na minha opinião São um dos mais bonitos Por terem ordem e progresso aí Mesmo sendo um disco não cunhado Esses discos já estão em torno de 90, 100, 120 reais Dependendo sempre do estado de conservação São pecinhas bem cobiçadas também Não são moedas Porque não foram cunhadas, tá? E falando aí das três moedinhas Que eu nunca falei sobre valores Em relação a elas, tá? Mas vale a pena ser mencionado Até porque no novo manual Elas vão entrar aí Manual de erros, né? Enfim São pecinhas bem significativas também, tá? E uma peça Eu nem vou me atrever a dizer valor Porque até então Eu só conheço uma unidade Exatamente como essa, tá? Vamos lá Começando por essa moedinha aqui Do ordem e progresso normal, tá? Você pega aí ordem e progresso, mas não tem a palavra É... Ordem, tá? Então a legenda completa é Ordem e progresso Brasil E essa moeda em questão Ela vai ter ordem e progresso, né? Vai ter ordem e progresso Brasil Sem a palavra ordem Essa parte aqui Onde deveria estar escrito ordem Está lisa Completamente lisa E você pode fazer a verificação Bem de pertinho Não foi uma moeda lixada Porque a coloração da moeda estaria diferente Do demais bordo, né? Se fosse Alguma parte lixada Ou assim do tipo Então foi Um cunho aí Quebrado no bordo, né? O bordo quebrou E parte ali da legenda Não foi cunhada Não foi bordada Não foi cravada na moeda, certo? Uma moeda específica como essa Eu acredito que entre no catálogo aí Por volta de 40 50 reais, tá? Isso sendo bem generoso Uma outra moeda E essa sim Na minha opinião É uma moeda extremamente valiosa Porque até então É igual a essa Exatamente como essa Eu ainda não vi nenhuma outra Que é a moedinha do ano de 2008 Com a legenda Ordem e progresso Totalmente duplicada Tá certo? Aqui não é uma palavra Não é uma letra Não é um caractere Não É a legenda inteira Duplicada, tá? Ordem e progresso Duas vezes Uma por cima da outra Essa peça Eu já vi outras Parecidas, né? Uma palavra Duplicada Uma letra Mas a legenda inteira Completamente duplicada Exatamente como essa Eu ainda não vi Nenhuma outra, tá? Eu não sei Por quanto ela vai entrar No catálogo Mas na minha opinião É exatamente como essa Ainda não vi outra Então eu nem chuto valores, tá? Eu comprei Se não me falha a memória Entre 80 a 100 reais Eu não sei o valor específico dela Por quanto eu comprei Porque eu comprei ela junto Com outras moedas, né? Venho num lote, tá? Então eu paguei mais ou menos 80 a 100 reais na moedinha Mas até então Eu não me atreveria a dizer Valores muito específicos Em relação a ela Porque não apareceu Outra igual, né? Então se não tem outra igual O valor é inestimável Na minha opinião, tá? Deixa no comentário aí A tua opinião Afim de que possamos Construir conhecimento Aqui no canal A gente não dita Lei, não diz verdade Não, a gente Dá opinião Você comenta Deixa opinião A gente discute A gente conversa A gente vai construindo Tá? Eu acho que as opiniões Criam conhecimento Beleza? Uma outra pecinha Que eu nunca falei Em relação a valores Também assim Mais específicos É a moedinha com a letra A Identificando a moeda Importada da Holanda No ano de 2019 Tá certo? Moedinhas como essa Só vão ter valores significativos Se forem Moedas flor de cunho Ou se for uma Reverso invertido Horizontal Aí sim Mas até então Eu não me recordo De ter visto nenhuma Com esse tipo de defeito Provavelmente a Holanda Fabrica com uma qualidade Mais cuidadosa Porque realmente Não se encontra Essas moedas Com defeitos Tá bom? Bom galera Esses são os valores São as moedas Mais cobiçadas E mais procuradas Mais valiosas De 50 centavos Deixa no comentário Se eu esqueci de alguma Eu posso ter esquecido De alguma moeda Deixa no comentário Lembrando que eu não coloco Moedas bifaciais Porque na minha opinião Não se enquadram Como moedas aí De defeito São moedas testes Tá bom? Deixa no comentário A tua opinião Não esquece de participar Do nosso sorteio Se você está chegando agora Se inscreve no canal Aí também E se você assistiu até aqui É porque você gostou do vídeo Então deixa aquele like aí Beleza? Valeu E eu te espero No próximo vídeo E eu te espero